Hoje parei pra pensar nos problemas da vida Sinceramente não vejo saída, não sei bem como aconteceu O problema cresceu, é maior que você, é maior do que eu Mas jamais será maior que Deus Bola pra frente, moleque, mais tarde, comece só fazer o gol Sempre no jogo de corpo, tricando barreiras que a vida plantou Todo mundo foi criança e toda criança um dia sonhou E pra quem quer desistir é só olhar pra mim, já começa eu tô Não é sair de um buraco, sou lixo do lixo, diamante da lama Veja mais que ironias que me expressam hoje o que era na cama O que pagou sua tia, tá bom de praxe, tentou tanta drela Ele pensa que eu não tô vendo o tamanho do recalque, se não pagou a testa Já mais um dia, amigo, que tem a vitória, te traz na dor Hoje eu falei que nem é coisa de homem, vela, posti de pôr fora, ô Então gosta de pé de mim, se não vai voar, só pra morar na cara E depois vai sair, falando com o seu cara, ainda não entendeu nada Basta de pé de mim, já falei uma vez e não falo de novo Desrespeitou o primeiro parceiro, vai mesmo a sequência de morto O legal que se espelha em mim, sou referência pra todo beijoso É porque eu nasci vagabundo com sangue de autêntico periculoso Pode ter pra copiar, eu espero que o dia chegue nas canelas É que o seu tipo de parceiro é daquele que a base copia se der Foi Jesus que me deu inspiração pra fazer uma canção pra você vacilão Quebra todas as pedradas, saber que malandro é malandro e não é candão vacilão Hoje parei pra pensar nos problemas da vida Sinceramente não vejo saídas, não sei bem como aconteceu Olha só que eu vou dizer, é aqui uma parada Um beijão para as mina e um forte abraço pros moleque de Sorocaba Fechou, valeu!